Grupo Grão de Ouro Acho que ali vai dar pra fazer ultrapassagem Deixa eu ver ali Deixa eu ver Se vai dar pra fazer ultrapassagem Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não, não dá, não dá Não dá, não Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Esperar o próximo Próximo, ultrapassa Não estou vendo nada Vixe, vê um monte de carro lá ultrapassando Ah, acho que agora vai dar E agora vai dar, agora vai dar Agora vai dar Pronto Galera, não é que eu tenho medo de fazer ultrapassagem O que acontece? Nós temos que ter a prevenção Eu não posso ultrapassar em qualquer lugar ou em lugar proibido Então eu tenho que esperar o momento certo Apesar que o meu carro que eu estou aqui É 1.8 Tá? Ele anda bem Mas a prevenção, ó Prevenção, você chega em casa Felizão Sabe? Então as pessoas que estão esperando você Você vai conseguir chegar até essa pessoa Agora se você acha que você é o fodão Que com você nada acontece O que acontece com os outros Aí é quando a cagada acontece Quando a merda acontece Então vai de boa Vai com o pensamento que com você também acontece E todos nós não somos imunes a acidente Nós estamos sujeitos, infelizmente Você pode até ser Aí o fodão Pilotão de fuga Mas e o outro que vem do outro lado? Será se o outro é um fodão igual você também? Apesar que quando Dois fodão você encontra, né? Vira merda Então por isso que eu vou tomar cuidado Então galera Vai na manha Faz as coisas no tempo certo Sem pressa Olha lá, ó Tem um doguinho lá atravessando a rua A rua não, a rodovia, né? Sem pressa É não, doguinho Sem pressa Opa, 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 opa Lombada Eu vou entrar em passos aqui Eu vou atrasar um pouco A minha volta para São Paulo, né? Vou desviar aqui um pouco A minha rota Mas Já já eu tô de volta Na rodovia Eu vou entrar na cidade de passos aqui Porque aqui é onde tem o Itaú E eu preciso ir no banco Itaú Via marginal É isso que eu vou Não sei se é isso que eu vou Bom, eu vou Eu vou na via marginal mesmo Para poder ver Radar de velocidade Reportado à frente Agora não sei se eu tô certo Acho que tá sim Acho que eu tô certo sim Via lateral Acho que eu tô certo sim O radar Que eu acho que eles estão falando O radar fica na parte da rodovia Lá embaixo Acho que não é aqui Esse radar Porque como é via Praticamente paralela Parece que você tá aí Ah, é ali, ó Ah, o radar é do outro lado mesmo Mas mesmo assim Vamos Ali é a 60 Eu tô a Tô a 50 E aí, galera Outra mania que eu tenho Quando eu ando em via urbana assim Eu ando muito abaixo da velocidade, tá? Na rodovia Eu posso até correr um pouco Mas na área urbana Eu fico sempre abaixo Do limite Por causa De pessoas E por causa De animais Que também Atravessando a pista, né? Eu precisava aqui Eu precisava Na realidade Eu ia passando um pouco De quatro horas Você precisa ir lá no Itaú Mas eu acho que por aqui Não vai ter não, hein? Sai à direita Para a via lateral MG 050 Em seguida Vire à direita Em Avenida Juca e Sobre Cidade de Passos Só sei que eu tô entrando Várias vezes O lugar errado aqui Mas que bom Que tá Que tá indo certo Porque senão Bora Isso mesmo Aqui não Ali na próxima Ali, ó Vire à direita Em Avenida Juca e Sobre Juca e Sobre Passos Eu só preciso De um banco Itaú Na rotatória E apegue Segunda saída Em Avenida Juca e Sobre Bem-vindo a Passos Eu vou devagar Porque se eu encontrar Um banco de quatro horas Eu não preciso ir até o Itaú Mas eu acho que aqui Vai ser difícil Ter um banco de quatro horas Nessa parte da cidade Galera Lá em Capitólio Não tem esses bancos Só tem aquele Bradesco Véi lá Porque Por causa dos assaltos O que acontece Vocês sabem Que Os ladrões Adoram assaltar Os bancos Nas pequenas cidades Então como a cidade Capitólio Não tem estrutura Na parte de segurança Então E já foi Já teve arrombamento De banco lá Então eles preferem Não ter mais banco lá Para a cidade Não sofrer esses ataques Na rotatória e apegue-segunda saída Em Avenida Realmente Acaba não sofrendo os ataques Sem os bancos Só que Só que As pessoas da cidade Acaba ficando À mercê De cooperativa Ou ter que ir Para outro lugar Para poder ir ao banco Andar 30 km 70 km É um absurdo Mas fazer o que Né Esse é o nosso Esse é o nosso país Você fica refém De tudo Na mutatória Pegue primeira saída Em Rua dos Brandões